Não é nem que tá barato, né, Oloares? Se manteve. Eu falei a mesma coisa que você. Falei, não, o preço tá bom. Depois eu parei pra pensar, falei, bom não tá não. Tá alto demais. Vamos mostrar aqui como é que tá? O etanol R$ 4,59 teve aquela redução. Gasolina aqui nesse posto, na 136, Avenida 136, se manteve. Tá R$ 7,17. A gasolina aditivada R$ 7,52. A pódium, a gente sabe que é mais cara mesmo, R$ 9,89. Agora o destaque aqui, Oloares, eu falei 136, mas aqui é Jamel Sicílio, né, deputado Jamel Sicílio. O diesel aqui tá R$ 7,69. Eu tô aqui com o Márcio Andrade, presidente do Sindiposto. Você já bateu um papo ali com o pessoal que você conhece os donos do posto, teve um aumento no preço do diesel, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O diesel aqui nesse posto foi reajustado em R$ 0,70 agora no final de semana. Ou seja, tava ali R$ 7,00 em média, R$ 7,70 agora. Isso, exatamente. Tava R$ 6,99, foi pra R$ 7,69. Ô Márcio, isso é só um reflexo do que a gente veio falando desde a semana passada. Você esteve com a gente no Balanço Geral na semana passada também, falando desse aumento que seria repassado pro dono dos postos e que eles poderiam repassar esse aumento também. É isso que tá acontecendo? Sim, exatamente. É o reflexo agora do anúncio da Petrobras na última sexta-feira, do reajuste que vigorou a partir de sábado. Está sendo sentido agora e será sentido durante essa semana nos postos no estado de Goiás. Você tinha falado uma coisa na semana passada que eu achei interessante, que quem decide se vai repassar esse aumento ou não é o dono do posto, claro. Mas não tem como não repassar, né? Se ele tá pagando mais caro, em algum momento o consumidor também vai pagar. É, é uma cadeia, né? Onde a Petrobras reajusta, as distribuidoras reajustam pros postos e, consequentemente, o consumidor é atingido na ponta final, que é no posto de gasolina. É uma consequência inevitável. Alguma possibilidade de redução desses valores? E aí, nessa cadeia também, redução pro dono do posto que repassa pro consumidor? Sim, a possibilidade real de redução é o que foi aprovado agora no Congresso Nacional, né? Uma lei nova, onde limitou o ICMS a 17% a cobrança máxima. Hoje, a gasolina, pra ter uma ideia, é 30% aqui no nosso estado e o etanol 25%. Então, esses dois produtos deverão sentir um efeito de redução assim que a lei for sancionada e o estado regulamentar a cobrança do ICMS. Demora ainda, não tem data certa pro consumidor já se programar. É, a nossa expectativa é que aconteça de forma rápida. O presidente tem um prazo pra sancionar e nós acreditamos que durante essa semana será ainda sancionado. Então, a nossa expectativa é que no final da semana próxima a gente consiga fazer uma redução aí, se Deus quiser. Olá, Ares, aqui de acordo com o que a gente tá mostrando, o valor do diesel, né? O Joãozão enfatizando aí etanol e gasolina e aqui atrás a gente consegue ver o valor do diesel. Fica complicado pra quem depende ali do diesel pra abastecer, porque ele não tem uma outra alternativa. Quem tem o carro flex, aí pode escolher, né? Tá com um pouquinho a mais de grana ali, o cara decide colocar um pouquinho de gasolina, a grana tá reduzida, coloca álcool, mesmo sabendo que vai render um pouquinho menos, mas na questão do diesel não tem jeito. Vamos reforçar o preço aqui, ó, R$ 7,69, R$ 7,70. Não tá tendo como fugir disso não, viu? Natália, eu queria saber do Márcio, né? Queria que você me ajudasse a... Realmente, você tá certa, viu? Não é que tá barato, tá menos caro, né, Natália? Tá menos caro abastecer, porque tá complicado. Inclusive, aí, o presidente da Petrobras, ele pediu demissão, né? Ele pediu demissão, o José Mauro Coelho, deve ser anunciado interino, ou seja, tem uma crise. A minha pergunta, e o que eu queria entender, a Natália, é o seguinte, muitas pessoas, por estar mais barato, o pessoal tá recorrendo ao etanol. Existe uma possibilidade de faltar etanol, ou o etanol subir também, que pese ele não ser importado, que pese ele não ser extraído aí do petróleo? O Loares tá fazendo uma reflexão aqui, bem interessante. Com a gasolina mais cara, as pessoas acabam recorrendo ao etanol, e abastecem, às vezes, completando o tanque, bastante. Alguma possibilidade de faltar etanol, ou do preço desse combustível aumentar, por causa dessa procura, que também aumenta cada vez mais? É, a nossa expectativa é, com certeza, a procura pelo etanol vai aumentar, até porque o etanol não sofreu reajuste, e a gente espera que esse reajuste não aconteça em função da safra. Nós estamos num momento de safra, em franca produção, quer dizer, então a oferta é maior. Então, nesse momento, eu não acredito que haja falta de produto, e muito menos o reajuste, né? Esperamos que não. Isso acontece mesmo, das pessoas procurarem mais o etanol? É uma coisa que a gente fica imaginando, porque eu, por exemplo, que tenho carro flex, procura abastecer com o mais barato, que é o etanol, mesmo sabendo que, às vezes, não vai render tanto. Isso acontece realmente? Vocês têm dados, informações a respeito dessa procura? Acontece, sim. Quando a gasolina estava mais vantajosa, alguns meses atrás, o consumidor mudou realmente para a gasolina. E ele já migrou novamente para o etanol. E o estado de Goiás, pela segunda pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, a última divulgada, Goiás tem o etanol mais vantajoso para o consumidor. Nós somos produtores, o imposto estadual está entre os menores do país, e isso faz com que o etanol seja bastante vantajoso no estado de Goiás. Obrigada, viu, Márcio, pela participação. Vamos torcer para não faltar etanol, hein, Oloares? Hoje eu abasteci a R$ 4,49, lá na região de Campinas, né? Quando eu estava vindo para a TV, peguei uma fila, né? Peguei uma filazinha, tinha uns 10 carros na minha frente, mas se andar, ainda consegue achar algum preço ainda um pouco mais antigo. Então, estou compensando você abastecer com o etanol, porque a gasolina está cara demais. Ô, Natália, agora, isso reflete, né? Isso reflete na venda de gasolina? Caiu a procura por gasolina nos postos? O Márcio consegue confirmar isso para a gente? A gente falou o contrário aqui da alta procura pelo etanol. É meio óbvio que a procura pela gasolina reduz ou não? Fica ali pau a pau. Como é que fica essa questão da procura pela gasolina? Sim, há uma migração, né? O carro flex, que é o que determina isso, ele muda realmente. Ele abandona a gasolina e vai para o etanol. Isso faz com que a venda da gasolina caia também, seja retraída. Ô, Luari, você sabe que uma coisa que a gente não percebe tanto, pelo menos, é essa mudança. Que a gente até fala demais aqui, é um ou outro, né? Que às vezes vai para a bicicleta, compra aquelas motinhas elétricas, né? Para tentar evitar de usar combustível. Mas, infelizmente, quem depende ali do carro e da moto depende mesmo, né? Desses veículos, desses meios de transporte. E aí acaba fazendo um sacrifício. Tira de alguma coisinha ali da família para poder abastecer de um lazer, às vezes de uma compra mensal, né? Tira um pouquinho para poder manter o combustível na família, já que depende do carro ou da moto, né?